Fala comigo bebê, estamos aqui na bebê Amor com safadeza, e aí você quer amor ou quer safadeza? Vou perguntar o pessoal E aí bebê, amor com safadeza? Eu gosto de safadeza Ai que delícia Eu gosto é dói safada, safada, safadeza Eu gosto de safadeza Com elas é só lá pra dar pra povo a pivotadinha Ô saudade que eu tava Me diz uma coisa Com amor ou com safadeza? Com safadeza Solteira, casada Solteira Eu posso arranjar um boy pra ti? Pode Como é que ele faz o teu estilo? Safado Safado Puxa-se no cabelo Deixa comigo Amor ou safadeza? Amor Amorzinho E safadeza não é bom não? Gosto não Não quero não E aí bebê, tá gostando? Toma, toma Qual a tua atração preferida? Roderick, faz Fala a música dele que tu mais gosta Oi Oi Faz tu de novo De novo Tu tá aqui, menor Tu tá aqui de novo, menor É a precisão Toda festa ela tá Eu tô com ele Jonas e Chica de Itabipoca E aí como é que tá? Tá bom demais Solteiro, casado Sou casado É fiel Hã? 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 É fiel Fiel Com a torcida do Corinthians Vai, Corinthians O DJ Aumenta o sonho Vai começar Fundo Sinto Rogério Perdido Estou com a minha parceira E aí tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Ou sou quente? É uma conta do teu boy Então não quer saber E aí amigo, tá mexendo meu saco Aí eu Amor, comigo é assim Eu jogo meu jogo Fui e bota pra fora Mas foi uma história, homem Vai arranjar um boyzinho hoje aí Não, amiga Eu tô com outro boy já Passada, 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 mona É uma rapa Lá, Chico Amor tem que ser recíproco, não é verdade? Faz uma declaração pra ela E ela vai responder com outra Já deu tempo de pensar, vai Ela começa porque é primeiras damas Primeiras damas Gente, o amor é tão grande Que eles ficaram sem palavras É, tá bom Tá gostando? Tô Daqui a grana, até ouro Eu não entendi o que ele falou Qual é a atração mais esperada? Marcinho Vamos ver que tu mais gosta Ó, deixa eu ver aqui uma, peraí Ai, não lembro também Não tô lembrado não Ponto final Eu só queria chamar sua atenção Toda equipe tem Sujo esmundo O que levou chifre E o barriga branca Deu-me da Federai E tem o que queima também Você é o que queima da equipe É claro Vou levar chifre Qual chifre foi feito Pô, meu boi pega de medido Eu sou chifrudo Ajude, faz um apelo pra mim Família, rapaz, gente boa e tal Tá precisando de uma companheira A galera tá pipoca aí, ó Depois de um pedido desse O cara vai não desincalhar Nem com São Francisco Ei, vou pedir só uma palhinha Como é que vai ser mais ou menos hoje? Morena gostosa do 08 Morena gostosa do 08 Bora não Isso tá pipoca, né? Amor ou com safadeza? Os dois Hoje tem amor, hoje tem safadeza O cabo faz com safadeza e dorme no amor Não é o melhor, né? Vixe, mano Foi desse jeito aí É o que ele fabricou a maiteia, não foi? É, meu Foi assim mesmo Tu e a tua amiguinha Tua boca na dela Bebe, 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 bebe Bora Vai, 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 vai Toma a tua também, não é assim não Me di um negócio Gostou de tá pipoca? Fala, meu Deus do céu Bom demais Bom demais Rapaz, o homem já é da empresa Aí, eu sou eu Tu e a tua amiguinha Tua boca na dela E a boca dela Bom demais Tamo junto, viu, meu filho? Obrigado, carinho, viu? E aí, Cacau, fala pra mim Tá solteira, pegando as bebezinhas Eu tô apaixonada, eu acho Por quê? Não acredito Tá aqui atrás Não, é sigilo, é sigilo Não divulga não Tu sabe que é cheio de gavião, né? O que ninguém sabe, ninguém estraga, né? Pera aí E ninguém respeita E ninguém Calma, calma Sai, sai, já Não, deixa ele fazer, não Não empurra ele, não Com ele, bêbado? Todos dois Quer dizer que é que não é da rato, viu? Olha aí E aí Como é isso aí? Olha, olha 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 Olha, não vem não A pessoa Que é essa batalha Que é o doente E nós Amém